No TAG Games de volta, então cruzado, hoje eu vou ensinar aí pra vocês como enganar seu adversário quando você está jogando aí offline com seu parceiro aí do seu lado e você quer bater a falta, bater o pênalti, colocar pra um lado e o cara vai lá e coloca o zagueiro ou o goleiro em cima da linha de onde tu vai bater. Então eu vou ensinar aqui como você enganar seu adversário. É simples, é fácil e ajuda muito. Lembrando, já deixa o gostei nesse vídeo aí que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar e vocês podem me ajudar só dando um gostei ainda. Se não estão inscritos no canal, também se inscreve aí no canal, beleza? Começando então aqui com o Neymar, gurizada. Por exemplo, eu quero tocar aqui no ângulo, tá? Não é certo que eu vou acertar o gol, eu não estou aqui pra ensinar a bater falta o jeito pra acertar de primeira. Estou ensinando aqui como tu bater no lugar que tu queria bater, entendeu? Por exemplo, tem que botar aqui no ângulo. Faz de conta que vai, tá ligado? Botou ali, daí vocês, o que vocês fazem? Se vocês estão no Playstation 3 ou 4, apertem o R2. O R2, ou seja, aqui ó, marquei. Aqui eu quero bater, tá? Ó, uma vez só. Aperte só uma vez. Aqui, tá? R2. Apertei. R2, ou no Xbox, é o RB. Não, RT. No Xbox é o RT e no Playstation é o R2. Marcou ali, beleza. Agora o cara pode ter colocado um jogador ali, daí tu vai botar ali, daí o cara vai tirar o zagueiro dali. Ou o goleiro, vai arrastar todo pra lá, porque ele vai achar que vai bater lá, ó, tá vendo? Vai bater lá. Perto aqui, ó, sei lá, que nessa força, onde ele vai bater? Ele ia naquele canto. No canto lá, onde tava o marcado no R2. Vamos tentar de novo. Aqui. Aqui, ó. Marquei ali. Beleza? Marquei no R2. Agora eu vou botar aqui, ó. Vou botar pra bater lá. Botar nessa força. Olha isso. Viu? Aliás, fica bater ali agora, tá? Beleza. Vou botar aqui R2. Agora eu vou botar aqui rasteiro. Ele não vai bater rasteiro. Ele vai bater lá de novo. Viu? Botei o larga ligando, não botei o rasteiro. Ou seja, vocês marcam no lugar e não interessa onde vocês forem mirar. Depois ele vai bater onde vocês marcaram lá no R2 antes. Vou mostrar aqui com pênalti e escanteio também funciona. Aqui o pênalti. Bá, quero bater aqui, ó. R2. Agora, vocês botam aqui, ó. Segura o R1, né, pra mirar. E coloca em qualquer outro lugar. Por exemplo, quero bater lá em cima. Ó, lá em cima. Mas tu marcou lá rasteiro. Beleza? Agora vocês botaram lá em cima, mas vocês tinham marcado lá rasteiro. Tá lá. O goleiro foi lá em cima. Achando que tu tinha marcado lá em cima. Mas não. Tu marcou rasteiro lá embaixo. Agora eu vou mostrar aqui o escanteio aí pra vocês. Tá fechado. Daí o cara marquei o R2. Agora eu vou botar lá fora da área. Daí o cara vai marcar o cara lá fora da área. Mas já vai tirar o cara da área. Pra marcar o que tá fora. Tu vai bater. E ele vai bater lá dentro do... dentro da área. Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica que eu descobri aí. Foi esse mês. Esse mês não. Esse passado, em fevereiro. E eu queria muito mostrar pra vocês. Porque realmente, cara. Tem muita gente que não sabe disso. Isso aí vai ajudar muito a galera aí. Principalmente se joga o torneio. Aí, offline. Eu vendo com o pessoal ao vivo aí, né. Pessoalmente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa dica, deixe um gostei que me ajuda demais. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos ainda. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e... Falou!